Oi, Casimiro, bom dia pra você, bom dia a todos que acompanham o programa QVP. Olha, agora há pouco aconteceu uma plenária aqui na Semana do Clima, que é esse evento que discute ações para combater as mudanças climáticas durante toda essa semana. Nessa plenária estava presente o ministro do Meio Ambiente, Ricardo Salles, além do prefeito ACM Neto e outras autoridades também ligadas à ONU. E durante essa plenária houve muito protesto, viu, Casimiro? O ministro do Meio Ambiente, por várias vezes, chegou a ser vaiado. Ele, inclusive, chegou a falar também com a nossa equipe sobre a questão das queimadas que estão acontecendo na Amazônia. Foi divulgado hoje uma pesquisa do INPE, que é o Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais, que entre janeiro e agosto deste ano aumentaram 83% em relação ao ano passado as queimadas que têm atingido a Amazônia. Esses números, né, mostram que há um recorde nos últimos sete anos em relação a essas queimadas. O estado do Amazonas, inclusive, já decretou aí um estado de emergência. Portanto, uma situação muito tensa hoje pela manhã, aqui na Semana do Clima. Inclusive, a gente ouviu o ministro, né, Ricardo Salles, que falou um pouco mais sobre isso, inclusive de ações que estão sendo feitas, né, que hoje à tarde ele deve ir à Amazônia. E a gente vai escutar agora. Vamos imediatamente, diretamente lá para a Amazônia, fazer uma vistorinha em loco, junto com o governo do estado do Mato Grosso, que é onde estão ocorrendo a maior quantidade dos pontos de queimada. É uma situação realmente preocupante, agravada pelo clima seco, pelo calor. E nós vamos atuar, aliás, tanto o ICMBio quanto o Ibama estão com todas as suas equipes de brigadistas, equipamentos, aeronaves, recursos disponíveis para apoiar os governos dos estados nesse combate às queimadas. A atitude do Instituto de Proteção Ambiental de protocolar o pedido de averiguação de improbidade administrativa do senhor por conta do devastamento da Amazônia e de uma possível omissão do Ministério do Meio Ambiente. Olha, não há nenhuma omissão do Ministério. Se nós olharmos, todas as regras aplicáveis ao combate ao desmatamento ilegal foram mantidas, todas as estratégias continuaram sendo atuadas. Infelizmente, tanto os estados quanto o governo federal sofrem em razão da crise econômica dos cortes orçamentários. Isso atrapalha também operações de fiscalização, tanto nos estados quanto em nível federal. Mas a política de combate à criminalidade, às atividades ilegais, segue. E nós precisamos realmente dar uma solução estruturante para esse problema do desmatamento ilegal, das atividades ilegais na região da Amazônia, que é uma área que compreende 5 milhões de quilômetros quadrados. E, portanto, é bastante complexa para a sua atuação. Em relação à Amazônia, olha, eu sou favorável a que se tenha um pacto de todas as autoridades da sociedade civil pela preservação da Amazônia. Eu sou absolutamente comprometido com a agenda ambiental. Nós temos uma biodiversidade na Amazônia que é estratégica. Acho que o Brasil deve conduzir, tá certo, tudo na base do diálogo. Mas o centro, o cerne da questão é a preservação, sim, da Amazônia. Eu diria que a Amazônia está sob a nossa tutela, sob os nossos cuidados. E é claro que a Amazônia é o pulmão do mundo. E a gente não pode desconsiderar a sua importância para a manutenção do equilíbrio climático do planeta. É, a Amazônia queimada e a imagem do Brasil lá fora queimadíssima também, inclusive com muitos países cortando grana para a preservação da Amazônia, revoltados com a falta de preservação por parte do governo federal.